Bilhote de jubarte, mas já pesa mais de 7 toneladas. Ele foi encontrado por pescadores ontem à noite, encalhado na praia rasa, em Búzios. E foi só a notícia se espalhar que muita gente foi até a praia para tentar ajudar o animal a voltar para o mar. Um trabalho que ficou bem mais difícil por causa da maré baixa. Búzios está na rota das baleias jubarte, que nesta época do ano deixam a Antártida para procriar em Abrólios, no litoral da Bahia. É mesmo uma corrente pela vida da baleia. Os baldes vazios vão passando de mão em mão até o mar. E depois voltam cheios de água para hidratar o animal. Durante toda a tarde, o trabalho, coordenado pelo Corpo de Bombeiros, não parou. Com a ajuda da escavadeira, o animal voltou a flutuar por um momento. E cada metro para dentro do mar era comemorado. Dois barcos também tentaram puxar a baleia. Tentaram, tentaram e nada. Aí, quando todos já achavam que não teria jeito, a surpresa. Ela finalmente começou a nadar. Eu não estava tendo mais esperança e não deu cinco minutos, cara. Eu ouvi todo mundo gritar, olhei para o mar e ela foi embora. Pouco a pouco foi se afastando. E quando estava a quase 200 metros da praia, um aceno com a nadadeira. Como se quisesse agradecer a ajuda das pessoas. Desde ontem trabalhando para ajudar a atirar a baleia. Foi emocionante, é muito bom. Eu faria tudo de novo e eu acho que milagres existem, porque foi um milagre.